ação olá meus amigos quanto tempo não é então hoje a gente veio aqui para um uma resenha uma resenha sobre o filme liga da justiça vamos falar aqui sobre minha opinião e a opinião do meu irmão aqui é Samuel e sobre liga da justiça sobre o elenco os efeitos e tudo que que você acha do personagem flash o flash que aparece lá não é o flash o flash da série flash que a gente conhece ele é totalmente diferente tipo na série ele é um cara mais extrovertido e tal ele não é muito direção e tal ele diverte um pouco mas aquele flash que apareceu no filme ele é meio que o mutano do jovens titãs pronto ele parece o mutano com aquele jeito brincalhão e tal o flash assim ele não é assim em questão de personalidade mas também temos aqui também um o ator né o ator não é igual é o ator deveria continuar o mesmo tem uma coisa do superman como é que ele morre quando ele revive como é que ele fica mais rápido que o flash eu lembro da velocidade do flash se bem que tem uma parte do filme que o superman dá a volta ao mundo o flash nunca tem velocidade para isso se bem que também tem uma esterega uma esterega numa curiosidade assim se ele é tão rápido mais rápido que o flash tão rápido porque ele não viaja no tempo se na série de flash quando o flash fica mais rápido ainda ele acaba viajando no tempo então porque o superman não viaja ele é mais rápido que o zoom por exemplo da série de flash e o zoom ele é capaz de criar portais a não ser que o superman crie também controle sobre a velocidade e os átomos para ele ter a velocidade certa para não abrir um buraco de mioca talvez não sei qual foi o personagem que você gostou assim eu achei mais assim a mulher maravilha porque o batman ele tá assim eu nunca gostei tanto do batman mas ele sei lá ele é muito mandão muito ah eu sou rico sou o cara que eu sou líder que nem aquela vez é o batman chega no outro no flash e chega quer trabalhar comigo eu sei que tu tem um superpoder de velocidade é o flash chega e ver o tempo e qual é o seu superpoder eu sou rico aí também é tipo é como o homem de ferro né da marvel ele só tem dinheiro o Tony Stark sem armadura ele não é nada né ele é só um bilionário inteligente e também tipo o vilão foi o era um cara que tava querendo pegar as caixas maternas eu sei seu nome das caixas mãe das caixas maternas tipo a questão dos humanos né não tem muita lógica a caixa tá com os humanos e isso é mais difícil de ele pegar pô tava 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 lá naquela coisa lembra que foi dividida entre os é atlanta tipo o povo do aquamem o povo da amazonas e os humanos eram os humanos? era tem o que eles se enterraram então foi os humanos aí tipo eles se enterraram depois de enterraram tava lá tipo exposto assim foi tipo tava bem mais fácil pegar a caixa tava lá no laboratório lá de boa só isso já os atlantianos acho que é atlantianos não sei é tava bem protegido tá das amazonas também e tipo ele o dos humanos foi o mais difícil é ele foi o mais difícil era o mais fácil pô os humanos o que que eles tem comparado àquele monstro lá gigantesco fortão tipo os humanos não tem nada nada comparado aos outros uma coisa também que chamou atenção é também do The Flash foi o laboratório de Star por exemplo é vamos ver na série assim mais uma coisa que fugiu da série né o... duas coisas o pai do... o pai do Barry ele ainda está preso então isso foi mais ou menos na primeira temporada de The Flash ele ainda está preso né e também a personalidade do pai dele é muito frio assim sendo que ele faz toda hora fazer o Barry pensar tipo não eu estou bem aqui eu estou feliz mesmo sendo preso fique e vive sua vida a lei fica tudo frio sério pá e também outra coisa é o laboratório de Star de novo ele... ele... isso é intacto ele tipo... foi antes da explosão do acelerador de partículas então sendo antes da explosão o Barry não tinha antes da explosão o Barry não tinha antes da explosão ele era simplesmente um policial da pelícia pelícia e... só não tinha poder não era rápido nada como ele... era coisa e também... é... ele tem o Joe o Joe e... tá intacto então o Barry não tem poderes mas... então... assim... se fosse depois da explosão como... tá intacto ainda poderia ter colocado por exemplo na... naquela outra área de... de... itens de tecnologia avançada e tal que tem aparece na... na série de Flash também ou então... sei lá em... Sarlene City do Oliver Queen essa caixa e tal nas indústrias screen talvez o Oliver Queen reteu essa caixa mãe por algum motivo mas... deixar no... laboratório de Star deveria ter ficado com o Oliver Queen ou então... se quer tipo no laboratório de Star que seja depois da explosão tudo acabado pode ver o... The Flash trabalhando lá com... Harrison Wilson que não tem nada assim só tá lá o Barry... na casa dele de boa mas também se eles fizessem isso ia fazer muito do filme não... não ia não era só aparecer tipo na hora que o Batman vai lá buscar o... o Barry ele poderia aparecer no laboratório de Star aí tá lá o Cisco trabalhando na hora que chega por exemplo o Cisco chega aquele outro menino que eu esqueci o nome o Harry e o Barry chega lá de uma festa por exemplo aí na hora que acende a luz está ele sentado lá como ele fez na casa do Barry que é um galpão lá tal cheio de tecnologia poderia ser no... laboratório de Star o Barry mente muito mal viu e então... mas vale a pena seria isso aí tipo eles estavam indo lá mas a caixa mãe tá lá e às vezes por exemplo o Barry sabe mas tem... tem uma coisa uma ligação com a série né tem uma coisa que eu não gostei do filme que foi a atuação do... Flash mesmo o ator não tem nada a ver com o Flash ele é muito... brinc... brincadeira não ele é muito... então que eu falei como o Mutano e tudo é... é... espera aí que você tenha gostado deixe logo seu like mas vale a pena assistir compartilhe aí para as pessoas que viram é... Liga da Justiça e mesmo se você não viu eu recomendo você não... deixa aí também a... a sua opinião aí sobre... o Flash sobre a Liga da Justiça em si mas... a pessoa que não... assistiu eu recomendo não ver esse vídeo antes de assistir porque vai ter muito spoiler por isso que tem escrito embaixo spoiler então... até a próxima é...